No conto de fadas Um carpinteiro Sozinho e sem nada Também sem dinheiro Amava a princesa Mais linda da terra Mas tinha certeza Que nada era pra ela Mas um dia ela passou Sem nada a saber Quando viu logo o amor Como ele foi viver Se eu fosse carpinteiro E você princesa Eu sem dinheiro Você com nobreza Diga meu benzinho Se você me amaria E com todo carinho Comigo casaria Diga meu benzinho Se você me amaria E com todo carinho Comigo casaria E com todo carinho Comigo casaria E com todo carinho E com todo carinho E com todo carinho E com todo carinho